É de pelo ar É folha e pó O que não serve pra usar Varia só E você não vive só Você é vaso de um amor Já nasceu tem quem tem Deus E já venceu Perdi o direito de viver Aconteceu Isso eu já sei de vós Você é vaso de um amor Você precisa acreditar Que quem é filho é herdeiro E quem nasceu pra governar Jesus até nunca te veio Esse tempo vai passar Não desista de orar Ele é fiel e verdadeiro E se você disser pra mim Que já foi fácil estar quebrado E por enquanto está assim Jogado aos cantos em estado Eu prefiro insistir Que o rei está aqui Pra mudar o seu estado Você é especial Quem te deu a vida Destruiu a forma Não perdeu um primal Você ainda não perdeu Você não é folha Você não é folha Você é alguém No coração de Deus Você ainda não perdeu Você não é folha Você não é folha Amém Vamos adorar a Deus Com as nossas ofertas Amém